Olá, meus irmãos umbandistas, meu saravá a todos. Vamos fazer juntos uma prece ao nosso pai Olorum, pedindo a ele que nos acoberta, nos abençoe em mais este programa, para que a gente possa realmente aqui discutir assuntos pertinentes à religião de Umbanda, onde a gente possa ali levar alguns ensinamentos para vocês e também aprender com vocês. Eu sempre digo, primeiramente pedindo a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos, e eu sempre digo que a nossa intenção não é ser dono de nada, a nossa intenção é desmistificar o que já vieram falando aí, fazendo em relação à nossa religião, que é uma religião tão linda. E hoje eu quero pedir a licença para falar sobre uma linha que trabalha dentro da Umbanda, mas que por muitos ela é esquecida. A gente vê a Umbanda evoluindo, graças ao Xalai ela tem que evoluir mesmo, mas nós vamos vendo alguns costumes ficando para trás, até por falta de informação ou por falta de conhecimento desses novos médiuns que estão adentrando dentro da Umbanda. Estão vindo aí de uma safra de estudos, de ensinamentos, de cursos, e muitas vezes estão deixando tradições para trás. Eu aprendi sempre com o meu guia espiritual que a evolução é necessária, mas a tradição nunca pode deixar de existir, porque senão deixa de ser religião, deixa de ser, de ter a essência da Umbanda. Umbanda é Umbanda, Kardec é Kardec, católico é católico, evangélico é evangélico, candomblé é candomblé, cada um dentro do seu segmento, sempre procurando ajudar, sempre procurando louvar, sempre procurando fazer o bem a quem precisa e também a si próprio. Porque se a gente também não fizer bem para nós mesmos, do que vale você dedicar tanto tempo da sua vida ou algumas horas da sua vida em função da caridade para o outro. Não, você também tem que se beneficiar. Então, voltando aqui ao que nos trouxe hoje aqui para o nosso bate-papo, eu queria falar sobre uma linha que a gente quase não vê dentro dos terreiros de Umbanda, que é a linha dos caboclinhos. A gente vê a linha dos caboclos, até falamos em outros vídeos aí sobre os caboclos, a gente vê a linha das crianças na festa de Cosme e Damião, vê em alguns terreiros essa linha manifestada também, sem ser na festa de Cosme e Damião, a linha das crianças, algumas pessoas chamam de Eresse, mas nós já explicamos a diferença aí num outro vídeo, e talvez futuramente voltamos a bater nesse mesmo assunto. E vemos também algumas casas já trabalhando com a linhagem de Exuminis, que também trabalha, está à esquerda de todo o médium. Só que em relação aos caboclinhos da mata, se perdeu um pouco dentro do ritual da Umbanda Sagrada, principalmente das casas mais novas, porque foi ficando, foi ficando e ninguém se preocupou em ensinar talvez, e o próprio mistério em si foi se fechando, porque o mistério divino é assim, quando ele vê que ele não está sendo mais servido, ele vai se fechando, ou a outra forma do mistério se fechar é quando ele é negativado. Mas na realidade existem também mistérios que estão à nossa disposição, que nós não usamos, nós não usufruímos do positivo desse mistério, que pode resolver a sua questão assim, da noite para o dia, lógico, diante da vontade divina. Então nós falamos de Oxóssi em outros vídeos, falamos dos caboclos em outros vídeos, e às vezes a gente visita algumas casas, e graças a Deus eu ainda vejo em algumas casas, algumas manifestações dos caboclinhos, os caboclos mirins dentro da Umbanda. E eu vi que faltava um pouco desse ensinamento, faltava um pouco desse chamamento, para os meus irmãos umbandistas que são um pouco mais novos, que estão vindo para uma Umbanda um pouco renovada. Nós temos aí a linhagem do senhor Oxóssi, que ele domina o mistério caboclo, onde existem muitos falangeiros que trabalham ali, muitos caboclos, muitas caboclas. Temos também outros guias que não são caboclos, ligados ao nosso pai Oxóssi, pela regência do mistério do senhor Oxóssi, do elemento vegetal. Tem Preto Velho, que é da mata, tem Baiano, que é das matas, tem Boiadeiro, que ramifica com Oxóssi, que é da linhagem das matas, das campinas. E nós temos os caboclinhos, que são realmente os indinhos, os espíritos mirins da corrente dos índios, que trabalham dentro da Umbanda, assim como os caboclos mais adultos. Eles trabalham, são muitas vezes, eu já vi manifestado em gíria de caboclo, e muitas vezes eu já os vi manifestado nas festas de Cosme e Damião. Ah, mas eu nunca via, nunca existe, várias casas antigas, que até tem imagens de caboclinhos no Congar, quando eu vou, eu me apaixono, que eu acho muito bacana. e há mais ou menos uns cinco anos atrás, eu fui convidado para ir na saída de camarinha de uma grande amiga minha, que eu considero como filha, considero como irmã. Um abraço aqui até para a casa do seu Tupinambá, lá da Umbandarte, mãe Juliana, um meu grande abraço para vós, eu peço a sua bênção. e peço licença para falar da Dani, que eu tive a honra de ser convidado para a saída de camarinha dela, aonde ela ali manifestou um caboclinho. Nossa, eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo, porque eu falei, nossa, a Umbanda realmente ela está viva. e trabalhando ali na linha de caboclo, atendendo, fazendo ali as mirongas dele, o trabalho dele, seja para cura, geralmente eles atuam na linhagem de cura, na abertura de caminhos, trazendo ali a prosperidade, assim como os caboclos adultos também fazem. Outra situação, fui visitar a casa do seu Pena Branca, da mãe Valquíria, que foi minha aluna, e fazia muito tempo que eu não a via, quando eu passei na frente da casa dela, estava tendo um trabalho espiritual, falei, ah, não posso passar sem pedir a bênção. Quando eu cheguei lá, realmente era gira de caboclo, e eu vi a filha carnal dela incorporada com um caboclinho, dando consulta no meio dos caboclos. Então, meus irmãos, isso mostra que a Umbanda está viva. São espíritos infantis que se manifestam ali na linhagem de caboclo, na linhagem do senhor Oxóssi, e trabalham a abertura de caminhos. Eles são rápidos para arrumar as coisas. São muito ágeis ali para ajeitar as coisas. Pessoas que estão com coisas travadas, caminhos que não estão abrindo, os caboclinhos, eles são ágeis nisso. Eles ajudam muito mesmo, entram na energia do senhor Oxóssi, entram na energia dos encantados, dos elementais da natureza, e trabalham mesmo, movimentando as energias a seu favor. Ali eles trabalham, eles acendem vela, usam vela verde, eles geralmente comem frutas, ou fazem pontos ali, onde eles colocam frutas no ponto. Às vezes pedem entrega dentro da mata, onde tem misturado, às vezes mel, às vezes melado de cana, às vezes mel de flor de laranjeira, às vezes açúcar cristal, às vezes tomam algum elemento, que é misturado com doce, por exemplo, o próprio Guaraná, ou a própria groselha com alguma fruta, ou fruta com mel. Então eles trabalham abrindo caminhos, trabalham curando. Você que tem problema de doença, crianças que tem várias enfermidades, que a gente vê aí, que às vezes o médico, ah, é virose, vai no médico e é virose, virose disso, por quê? Porque às vezes o médico não tem um diagnóstico, atua, ativa ali a força dos caboclinhos da mata, acenda uma vela branca, ou uma vela verde, ali você ofereça, possa pôr até um copo com água e açúcar, e pede para que a corrente dos caboclinhos venha em benefício ao seu filho, ou a sua filha, ou algum filho de fé seu, que está com algum filho ali desenganado, ou com uma doença que o médico não sabe dar o resultado, peça ali no seu congá, na linha do senhor Oxóssi, que você vai ver a cura rápida do seu filho, da sua filha, daquela criança. Então, meus irmãos, eles recebem oferenda nas matas, nas praças, né, muitos trabalham misturados ali, a corrente das crianças, da linha de Cosa e Damião, já vi pessoas que o mentor da linha dele de Cosa e Damião é um caboclinho, ele trabalha ali, adoram frutas, então, não deixem isso passar, reverencie essa linha, cultive essa linha, cultue essa linha, trabalhe essa linha, são mensageiros dos orixás, assim como os caboclos adultos, como as caboclas adultas. Espero, assim, ter compartilhado com você, mais um desses grandes mistérios, que detém o nosso divino Pai Oxóssi, para que possa engrandecer cada vez mais a nossa Umbanda, para que possa trazer cada vez mais clareza, e mostrar que nós somos instrumentos do Pai Maior, que se nós recorremos a ele, ele tem muitos recursos, para fazer com que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Espero que você tenha gostado, compartilhe o nosso canal, inscreva, divulgue, e até um próximo vídeo, que os caboclinhos da Jurema nos abençoe, como diz o próprio ponto, Caboclinho da Jurema, onde é que você vai? Vou à festa de Odé, com licença de meu Pai, meu saravá a todos e minha bênção. Que assim seja.